O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela derrubada do texto que prevê reajustes especiais para servidores da educação, saúde e segurança de Minas Gerais. A medida atende a um pedido do governo do Estado que recorreu contra mudanças promulgadas pelos deputados mineiros. Além do ministro Roberto Barroso, relator do caso, acompanharam o voto Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Os reajustes seriam de 14% para os servidores da saúde e segurança e de 33% para a da educação. O governo de Minas havia proposto um reajuste de 10,06% para todas as categorias. Mas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma alteração ao texto que estabelecia um reajuste especial para a saúde e segurança de 14% pelo empenho dessas categorias durante a pandemia. Além disso, profissionais da educação receberiam um pouco mais de 33% de aumento para que esses trabalhadores passassem a receber o piso nacional do setor. As mudanças, porém, foram vetadas pelo governador Romeu Zema, que alegou risco fiscal para o Estado. Na sequência, deputados de Minas derrubaram o veto e promulgaram o texto. Desde então, o caso passou a tramitar no Supremo, após o governo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. No voto, o relator do caso, o ministro Roberto Barroso, acolheu o pedido do governo de Minas Gerais para suspender os reajustes salariais especiais. Ele justificou o voto alegando que há risco de dano irreparável aos cofres públicos. Para Barroso, os reajustes não possuem pertinência com a temática original da proposta, que pretendia apenas promover o reajuste com base no índice de inflação do último ano. Outro ponto elencado por Roberto Barroso foi que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não estimou, nessas alterações, o impacto orçamentário para o Estado. A Casa alegou ao STF que teve dificuldade em acessar informações financeiras e orçamentárias do Estado, que teriam sido sonegadas pelo Executivo. Porém, Barroso considerou que o fato de essas informações não estarem especificadas no texto promulgado, tornam o projeto inconstitucional. Por fim, o ministro ainda ressalta que o impacto adicional desses reajustes especiais seria de aproximadamente R$ 9 bilhões, o que poderia desequilibrar as contas do Estado de Minas Gerais. R$ 9 bilhões.